E aí gente, eu sou Brisa, sou variadora aqui de Natal, primeiro mandato e tô aqui participando da abertura do Urbano Cine, desse projeto massa que acontece na nossa cidade e que é mais uma ferramenta fundamental do fomento audiovisual, da formação de novo público, de pessoas que se interessem. Eu já tô super ansiosa pra ver esses diversos curtas que serão exibidos, curtas locais, curtas nacionais, também com feira, também com apresentações culturais, do jeito que a gente gosta de fazer e como a gente acredita que a cultura transforma vidas, o audiovisual transforma vidas e o Urbano Cine tá aqui pra nos proporcionar. Música 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 Música